Música Esteve em Pirapora modelo Lorena Bueri, que foi eleita a gata do Paulistão 2012 e tornou-se personalidade da mídia. Lorena, que é piraporense, retornou à terra natal para participar de um desfile de moda. Aos 25 anos, Lorena Bueri retornou à sua cidade natal após tornar-se conhecida nacionalmente depois de vencer um dos mais disputados concursos de beleza de São Paulo. Representando a equipe de futebol bragantino, ela tornou-se a gata do Paulistão. Sou de Pirapora, eu nasci aqui, me criei aqui até os 5 anos de idade. Todo ano eu vinha passar férias na casa da minha avó, de julho e dezembro, até os 18 eu frequentava muito Pirapora. Gosto muito daqui, inclusive em todas as minhas entrevistas que eu dou por aí, afora. Todo mundo fala assim, é de onde? Sou de Pirapora, Minas Gerais. Lorena Bueri, no mundo da moda, concurso de beleza. Quando começou isso na sua vida? Na realidade, começou com aos 16 anos, quando eu resolvi participar de concursos de MIS e tal. Só que com 16 anos eu não podia participar, então eu ficava só brincando, aprendendo, fazia curso de modelo. E com 18 anos eu me inscrevi, participei no concurso da minha cidade e ganhei. Depois fui MIS Goiás, aí participei no concurso no Peru, onde eu representei o Brasil. E eu fiquei em segundo lugar no MIS Universo. E quando eu voltei desse concurso, para mim foi uma projeção muito grande. E logo me convidaram para participar do Gata do Paulistão. Aí eu falava, gente, mas eu sou magra, alta, não tenho perfil. Aí comecei a malhar, dei uma engordadinha e resolvi participar. Em Pirapora, ela foi bastante assediada, fotografada, participou de desfile de moda. A gente vai mostrar aqui, o público acompanhando, a gente vê que tem criança, tem jovens, mulheres, enfim. Como é que foi esse primeiro contato com os conterrâneos? Gente, foi muito bacana, eu estou muito feliz. Todo mundo me abraçou, me tratou super bem. Eu não sou uma estrela, né? Sou uma menina simples, vindo aqui de Pirapora. E estar aqui hoje como celebridade para mim é muito bacana. Lorena já está confirmada como musa da escola de samba Nenê de Vila Matilde, no Carnaval de São Paulo. E estuda convites de três escolas do Rio de Janeiro. Essa é a Barranqueira, em Piraporense, nasceu em Pirapora. E está construindo a sua história no mundo da moda, como musa do palestão. E está construindo a sua história no mundo da moda, como musa do palestão. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda. E está construindo a sua história no mundo da moda.